o que? eu estou passeando eu estou na janela passeando eu também dei você está na janela vai sentindo o ventinho você está achando bom? passear que carinho se sair da janela pode sair se sair da janela quiser não precisa ficar o tempo não estou tudo na janela aqui aqui? passe um pouquinho fica aqui passeando está no pesqueiro está arrumando passeando passeando um balde vai 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 ai, baby Bom dia Ai bebê Bom dia 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 Bom dia